Alô, alô, DJ Lá! Rapaziada, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos aí. Eu já tava querendo fazer a Motepal, um momento como esse mais próximo, assim, porque no baile fica difícil, lá no palco, vocês lá embaixo, lá, assim, fica mais tranquilo, tá ligado? Então, quem é de tomar um drink, fica à vontade, aqui, tamo na casa do Narguiri também aí, os pagasalos estão tudo ali, quando for um dia de entregar, vamos tentar fazer o jeito de todo mundo, se der, nós vamos, né, moleque? Fala aí, entregar pra rapaziada aí, mano, o Caio capricha aí, eu tô acalte, parece que vai começar o baile já, parceiro, mas eu fico louco, hein, moleque? Fotógrafo, capricha na foto aí da rapaziada, todo mundo aí, esse fã clube, obrigado por todos aí, e aí, Riquinho, tô te vendo aí, parceiro, tranquilo? É louco, pô, chega aí, mano, pra tocar as ideias, vai ligar, meu Deus. É o jeito que joga da justa, ela me viu no pião, ficou uma luta, ela caiu, é o céu do céu, ele é cativo, mas o dinheiro é passar, deixa ela de rio, você fica com medo, já dá um bolete pra nós aí, parceiro é gói, joga da justa, ele mesmo, ô, galera, fortaleceu. Boa noite geral, boa satisfação, estamos juntos, família. Aqui eu não é vacio, nosso palo é mesmo, a restanteira do ar, oi, oi, oi. Nós é o veneno, já foi provado, o pagu não manda vacio, mas eu não manda vacio, mas eu não mando a passeio. Aquilo não manda vacio, ô, a-p-f-a-si-go. É que hoje eu tô veneno, eu vou lançar isso aqui no copo, né, de juliano, portando o pé, quando veio a nossa dança e o naranja do pé, As alemina rodando a gado virou uma acelerada Que pode passar, que chama de lá daqui de silva É veneno de cabra, mas de verdade Mas a derrota sai demais Não faz o seu crédito, não faz o meu portão Aqui nós vamos, não faz o meu portão A gente está roubando a senhora Pra quem desacreditou Isso daqui não é o Chico E estamos em ninho de serpente Aonde seu veneno pra nós vira vim Alta potência não toca A gente não faz o seu padrão A gente não faz o seu padrão Eu não me casinha de um teu irmão Eu sou do bom de um corinca A gente não faz o seu padrão Micropor, o que eu sou? A gente não faz o seu padrão É um micropor, né? Mas o seu veneno Já foi roubado Isso daqui não é o Chico Isso daqui não é o Chico Não faz o seu padrão Só que é um veneno Já foi roubado Que é que é o Chico Não faz o seu padrão Não faz o seu padrão A gente não faz o seu padrão Mas o dia não faz o seu padrão É do seu rimão Até maior Eu vou com a mão e grita Só que gosta do MC Caroy Nossa difação O El Toriná 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 Chega pra nada pesado E a fériada foi de pão Todo cabarote Todo cabarote Desde o treino do papai Não entra em choque Todo cabarote Todo cabarote Desde o treino do papai Não entra em choque Tão na pista que repete E o empeque raiado Com o dedo do fai Tão na pista que aponta Vale mais que uma mansão Eu fico até comigo Coloca a maçã Pra pensar mais Que o chão não tem que salvar Sabar tudo isso na praia Tornou o papai E a férias de banho Todo estudo padrão E que muda é assim Tenho tanto dinheiro Fazer o treino pra mim Eu morro no chão bem Todos ficam chocados E como jantarizando Porque sempre eu sei bem pobre As novinhas do sexo é tronco Eu tô como camarade Ninguém ficou sentado Só jogando numa roche Tô no camarade Tô no camarade Desde o treino do capai Não entra em choque Tô no camarade Tô no camarade Desde o treino do capai Não entra em choque O que você viu Bati palma pra esse David Ai rapaziada Ele que zika Tá ligado Por conta própria Decidiu cantar Foi por ele mesmo Acabou usando os vídeos Fala vou cantar Ele quis se pode tomar a mesma coisa Foi que se encontrou Vai vendo os vídeos Vou cantar Porra demorou rapaziada E é isso aí, moleque Alô do bar, já prepara os drinks aí Diferenciado pra nós, né mano Vai tomar o drink não, de nós, aqui Tudo hoje não Só ele fica louco, hein moleque, porra Rapaziada, se vai de bobeira E aí, Thiago, sábado agora O vale é onde? De um dia aí? Dia 30, esse vale é pesado, vai estar esclamado, hein Do lado da Zelt Club Se vai de bobeira aí, vai achar o documento do carro Vai pra setor, ele fala pra gente aí Porra, bagulha louca, mano E aí, né, calma, sai de boa Daqui a pouco o Menor vai mandar um pocadão Vai mandar agora, agora é hora? Agora é hora, Renan, calma, é um pesado Desenrola, moleque, esse cara é outro É outro, vou contar um pocadão Porque eu quero cantar um pocadão, demorou o mostrão Apovora, moleque Apovora, vai Apovora, o coro tome Morador, tá tranquilo, sem erroso Manda fora, criança, disposição Hoje já cantou Porra, fora do nosso morro Moradão, boladão E somente brindada De pistola, cruz o último aflado E nas peinadas já tá tudo comentando Do grupo, que o nosso bonde tá passando Tá comprando No litoral Só quem é só Sacar-se sal Na normal Na nosso cotidiano É nós, tamo junto A morte quando trompa nóis Já vai ter a morte no chão O coisa ruim, mas tudo bem Porque esse é o bonde do vilão O gosto que na sombrancelha Deixou meu roupo, o chapão Porque a morte que o quebra é puro A morte é no chão E se tornei com a ferida E se tornei com a dinheira Esse é o nome do Bolívar O maior do teu problema Os moleque, desagia E no estado já trabalhou O país não se requece Mas aqui não passa nada Eu vou te dar o papo reto A capa vai dar o seguinte Venerão de cobra Calor de rito Estou rindo de pedra E se lhe caro de jocó A vida é pro Brasil inteiro E aqui o terror tem O geral da limar O terror tem nóis O terror tem nóis O terror tem nóis O ínha também é O terror tem nóis O terror tem nóis O terror tem nóis O ínha também é É nóis, então um desmonte Há, Sisão,أló,corão,mone Você tá ligado aí, meu nome Demorou Há,nando por aí E o Toringa é louco Só porque caga na garota Pois as usas e pega fôó Há, há Mas tu pensou que é impossível Hoje você vive com medo Um homem de cabelo verde E quando o seu pensamento É que no ciclo do vilão Botei na vida de sempre um menino Eu sou parecido perdooso Que dá risada assim É que na baixa da fratista O nosso poder é o seu bom Você não toca de herói Porque aqui só tem vilão Aqui no ciclo perder O meu filho é maravilha O meu cimento é curicó Fazendo risco da sobrancelha E na meia da canela Se o picado vira pó O meu cimento é curicó O meu cimento é curicó O meu cimento é curicó Eu sou palhaço perdooso Que dá risada assim O meu cimento é curicó O meu cimento é curicó O hão porra e peimada 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 Mas é pior que o Satan Mas é pior que o patrinho Mas tem takaran Não o net que me mata É pior da kakara pintada Não dá pintada Mas tem que me mata Mas tem que jogar Mas tem que jogar o bóler pra trás Que nem a cara de pau Não o escândalo Não pode nada sem pensar que eu errei O que monta e desconta O fuzil e as condutas Pode ficar tão cruz Cê tá falando nem por coisa Hoje é o dia de nós fazer o maior barulho Da vida no estabelecimento do nome aqui Hoje é o dia de nós arrebentar o nome Sabe por quê, mulher? Mas é pior que o sábado Mas é pior que o pisado É o que quem tá falando É o que quem tá falando E quem é da cacarabitada É o que quem tá falando Se o chocam É o que quem é do É o que joga o bone pra trás E tem a cara de mal É o que explode o bomba E na sequência É o que monta e desconta O fuzil e as condutas Pode ficar tranquila Pode ficar tranquila Você pode ficar tranquila E nessa sexta-feira fria, hoje o dia tá chuvando, são dez horas da manhã E se o irmão estiver dormindo, eu vou ter que acordar ele, preciso do celular É porque planejei pra nós, uma fita de um milhão, é de um empresário rico E mora de uma noção, toda vez sexta-feira, ele sai de pão e gravata Pode ser um frigório, ele vai falar um bocado, porque ele chega mais ou menos Três horas desse dia, eu vou passar a caminhada, por aqui assim Nós vamos precisar do pão, que é pra disparate, na picadinha de baizão E o que é dentro do carro, meu parceiro, não esquenta qualquer coisa, não me liga em casa O empresário tá chegando, nós vamos enquanto E nós só tem que esperar, e nós pega a valetadeira, eu sei E não é hora da divisão, não é hora da divisão, não é hora da divisão Nem um custão, entre o pato e o pão É mais difícil, já viricou, pra fazer parte d'água É um fússil pra cada um É mais difícil, já viricou É mais difícil, já viricou Aí, agora, sabe por que que eu não mandava no breve? Que eu não tava nem embora no começo Não, mas tu vira pra só mandar no refrão Não, mas tu vira pra só mandar no refrão Tá, que porra O bagulho ficou louco, eu te malvico Que falaram isso aí, mano, pô, o bagulho falou, ok Mas tá tranquilo, um dia tu vai ver se eu não vou de novo Agora é louco Pois nós planejamos em quadra Nós tudo que pega o malote Aí, na hora da cunga Mas vai direto pro chão Ainda chega na loja Olha o nosso alemão Até então elas não sabem quanto que nós pegamos Aí nós pede pra olhar Nós pede pra verificar Ela fica de cara feia E a pessoa não quer né E depois que puxa o malote Ela torna fica legal É o que que nós falamos pra ela? Joga a camisa Joga a bermuda Joga a pané E põe na mesa Agora baixa a porta Eu quero baixa a mesa Joga a camisa Agora baixa a porta Eu quero baixa a mesa Agora baixa a porta Porque eu quero a mão inteira Agora baixa a porta Eu quero a mão inteira Agora baixa a porta Porque eu quero a mão inteira Agora baixa a porta Quando as mangas da caixa Quando as mangas da caixa Quando as mangas da caixa Não vai guardar Quando as mangas da caixa Importante! Importante! Inquanto não vai chegar na loja Até então elas não sabem Enquanto o que mais tem Aí Faça ele gente Vamos ver, eu vou proferir na primeira praça Não, cara, de novo, de novo Jamais nós vai no shopping Quando tá nem clicação Nós gostar de pagar caro Nós quer produzido Importa se é quinhentos Seiscentos ou setecentos Importante dessa porra É legal os lançamentos Uma turma chega na loja O balanço é suspensão Não tem na cabeça, os pés já sai Cinco mil de igual pra gente Chega ao tempo e paga o papel Porque com dinheiro no bolso Vai ser precisante Esse relógio cabriante É legal os lançamentos É legal os lançamentos É legal os lançamentos Importante dessa porra Quem tá te chamando a atenção O perfume é o grudós E qualquer lugar sabão E detalhes disso tudo É os brilhos e pressão Aquela vez que mexe a mão Aquela vez que mexe a mão Aquela vez que mexe a mão E quem tá te chamando Joga a camisa Joga a pergunta Joga a poder E o pênis também A corada já manda E o pênis também Joga a cabeça E o pênis também A corada já manda Música 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 Música